Após 24 dias da realização de uma cirurgia no quadril, o presidente Lula voltou a cumprir a agenda hoje no Palácio do Planalto. É isso mesmo, Roberto. E o primeiro ministro a ser recebido por Lula foi Luiz Marinho, do trabalho e emprego. Quem acompanhou e traz mais informações pra gente ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Boa noite. Boa noite, Carol, Roberto. Uma boa noite a todos. Olha, o presidente Lula voltou a despachar no Palácio do Planalto após ficar as últimas três semanas na residência oficial do Palácio da Alvorada por recomendação médica pra se recuperar das cirurgias realizadas no quadril e pra retirada do excesso de pele das pálpebras. Aqui no Planalto, hoje, após se reunir com o presidente Lula, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou com a imprensa e disse que ficou surpreso com a recuperação do presidente, que Lula está bem, andando sozinho e não sente mais dores no quadril. Além disso, o ministro afirmou que o governo vai divulgar na semana que vem os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, referentes ao mês de setembro. E nesta semana, Luiz Marinho deve concluir as discussões internas pra enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei pra realizar mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS. E olha, outro tema que fez parte aqui da reunião hoje foi a regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros. Segundo o ministro, ainda não há acordo pra regulamentação dos aplicativos de entrega de mercadorias e alimentos. Mas, para o transporte de passageiros, uma proposta deve ser apresentada ao presidente Lula na semana que vem, pra depois, então, ser encaminhada ao Congresso Nacional em forma de projeto de lei. Vamos ouvir o que disse o ministro hoje. Existe fechado a base para um acordo com os aplicativos de transporte de pessoas. Resta somente finalizar a redação. Daqui para a semana que vem está consolidado pra gente apresentar em definitiva ao presidente pra transformar em projeto de lei pra submeter ao Congresso Nacional. Antes de submeter ao Congresso Nacional, é importante dizer a vocês o resultado final. Nós vamos conversar com os presidentes, com Lira e com Pacheco. E olha, além dessa reunião com o ministro Marinho, o presidente Lula recebeu aqui no Palácio do Planalto o cantor, compositor e baixista Roger Waters, que é fundador da banda Pink Floyd. Também estavam na reunião a primeira-dama, Janja da Silva, e o músico Paulo Miclos, do Titãs. Roger Waters vai fazer um show aqui em Brasília amanhã e aproveitou a passagem pela capital pra se encontrar com o presidente. Eles conversaram sobre política e música e o presidente falou da importância de um artista de tamanha influência e alcance manter sua consciência política e expressar suas convicções. O Waters disse que apenas fala para as pessoas a respeito dos seus sonhos. E olha, entre eles, entre os sonhos de Waters, é o de querer ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos feita em Paris em 1948 como lei no mundo. E em 2018, a gente lembra que o Waters tentou visitar Lula na prisão em Curitiba, mas foi impedido. Então, hoje, cinco anos depois, eles conseguiram se encontrar. Volto com vocês no estúdio. Que bom, né, Gabriela? Obrigado aí pelas informações. Uma boa noite pra você.